E o mais importante é a gente se inovando, a gente tem que se inovar, a gente pode ficar para trás, porém tem coisa que não muda, mas tem coisa que a gente tem que saber é fazer investimento, igual a questão da inseminação, a gente faz inseminação, a gente trabalha, faz dois protocolos completos nas vacas e solta o touro. Você faz um protocolo e depois de quanto tempo você faz o ouro? Trinta dias, 35 dias, 35 a 40 dias, faço a ultrassom, se deu positivo, a gente faz o anejo que é brincar, faz o vermífico e solta a vaca, aí quando ela volta no passo do final, a gente faz a vitamina, porque o veterinário que acompanha a gente não aconselhou a gente fazer o vermífico e a vitamina está junto. Por que? Porque assim, a questão é a mesma coisa que você, vou tomar o remédio de verme e aí vou tomar a vitamina por cima e vou comer a carne de porco, o que você acha que vai dar? Sobrecarrega. Pegaram aí, aí ó. Então assim, lógico, a gente aproveita muito o manejo, né? A gente aproveita, como tem muito manejo na inseminação, a gente faz todo esse ciclo, né? As vacas deram o positivo na primeira inseminação, a gente faz o vermífico, brinca, passa o chamado, a gente chama furom e as vacas... Então ela já vai voltar de novo no curral para o BG final? Sim, exatamente. A gente não procura separar os lotes de vaca, né? Porque assim, eu acho isso muito importante, porque os lotes de vaca se separar, começam a criar animizade e hierarquia, é igual uma roda de amigos. O gado é a mesma coisa. Ele tem aquele lote lá que é os amigos dele, é a mesma coisa do ser humano. Ah, você tira você daqui, vou jogar você lá em Chupinguai, na casa do fulano e tal. Aí assim, até você se adaptar, até você se adequar com a realidade. Então assim, acaba perdendo esse senso e tudo mais, onde é que eu tô, onde é que eu vou, né? E fica assim, aquela questão delicada, né? E aí no D30 ou D40, volta o lote de vaca, a gente pega e novamente faz o caminho na vaca, a gente solta. Aí se não, aí no outro DG, que é o Recinque, né? Que eles falam, aí passa o DG e aí se deu, se deu o premio, aí a gente, deixa no lote só. Aí se deu o negativo, a gente põe no futuro, né? Então assim, a questão da funcionalidade do IATF tem ajudado muito nós na fazenda, porque eu ensemino um lote de vaca, se me dá um resultado bom, é por isso que eu falo, até a questão da mão de obra economiza. Por quê? Quando eu crio um lote de vaca X, eu tenho 100 vagas num lote, vamos supor, vai criar 90, 92 vacas ali, por exemplo, né? Vamos colocar ali que 92 vacas vão criar e 8 absorvidas. Por exemplo, né? E uma semana, de uma semana, de 7 a 10 dias, todos aqueles bezerros vão criar. Então assim, eu teria que todo dia ter gente no passo, 2, 3 piões, né? Piões criados pra poder fazer a cura desse bezerro e tudo mais. Então o que a gente faz? Nós deixamos as vagas criarem, todos os bezerros, e a gente pega o manejo só e traz pro curral. E num dia a gente faz tudo o serviço, do que eu ficar mandando 2, 3 caras, 2, 3 dias, entendeu? Lá, papai. Então, tipo assim, isso aí já ajuda muito, questão de mão de obra, economiza, né? Como a gente, na maioria dos pastos, tem a remanga, a gente tem o bezerreiro. Então assim, quando começa a criar um ou outro... Sincroniza a aparição da vaca. Isso, sincroniza a aparição da vaca, né? Ajuda demais. E assim, o povo fala assim, não tô acusando nem nada, vou falar... Ah, mas você vai inseminar não sei o quê, papapá, esse treino vai dar certo, não dá certo. Cara, ninguém tem sucesso da noite pro dia. Ninguém pula num degravo do começo da escada lá pro final. Perfeito, perfeito. E o que acontece? Na maioria das vezes, as pessoas criticam, não, é melhor soltar touro, é... Não, a gente apoia a monta natural, não tem nada contra a monta natural. A gente trabalhou até esses dias com a monta natural, vai continuar trabalhando, o touro de repasse funciona muito bem, porém assim, você tem ali um touro, um touro bom de 20 a 25 mil reais, né? E a vantagem da inseminação é que você compra um touro que vale 200, 300, 400 mil. Exatamente. E você coloca no seu gado. Você tem a mesma produção dele. Você coloca no seu gado, entendeu? Então, assim, a questão... Evolução genética. Evolução genética. Eu falo isso porque... Eu falo isso porque nós temos dados comprovados, porque nós trabalhamos com o ciclo completo do gado. A recria, a cria, engorda. Então, aqui, igual você fala do Vandinho. Vandinho, aqui criou o macho fêmeo, vai tudo o que eu tô fazendo. A fêmea boa, selecionou, volta pra cá. Não que as outras sejam ruim, né? Tipo assim, fêmea que desconta. Volta pra cá, vai virar matriz. Os machos, a gente engorda e manda pro frigorífico. As fêmeas também. Então, assim, nós começamos a observar, desde que nós começamos a mexer com o vácuo no ano de 2018, até esse ano, que cada ano que passa, o gado vem diminuindo a quantidade de meses pra ser abatido. Então, assim, nós abatemos gado melore, começamos a abater gado melore de 30 meses, hoje nós estamos abatendo gado melore de 25 meses, a pasto com 60 dias de trato. E o mesmo peso. E o mesmo peso. E o mesmo peso, né? O ciclo pecuário acaba não observando isso, né? Porque a nossa situação da vinhagem da pecuária não está muito boa, né? A tendência é melhorar, porque nós estamos passando por um ciclo pecuário, né? Então, isso aí é muito importante. O ciclo pecuário é muito importante porque a cada 4, 5 anos acontece. Acontecia a cada 8 anos, começou a acontecer a cada 7, a cada 6, então tá vindo diminuindo esse ciclo pecuário, né? Porque, assim, existem suplementos que movimentam esse ciclo pecuário, que é o quê? A importação e exportação de carne, a opinião e a movimentação geopolítica, né? E os períodos de consumo de carne ou não. Então, a gente está no período de quaresma, que em respeito acaba diminuindo o consumo de carne e tudo mais, né? É natural, né? É natural. Então, assim, nós estamos observando que o ano que vem vai ser um ano muito bom pra quem vai vender bezerro, né? E, Gil, nós trazemos a nossa realidade pra perto daqui, porque, eu costumo dizer isso, a vida do pecuarista, ela não tá ruim. O pecuarista tem o costume de reclamar, entendeu? O pecuarista tem o costume e o âmbito de reclamar. Porque se você pegar um galão de veneno hoje, galão da marca X do modelo tal, e eu pegar um há dois, três anos atrás, se você fazer a conversão de arrobas, vai dar o mesmo valor. Então, assim... Acompanha. Em qual moeda você trabalha, né? Então, assim, pra empresa rural, pra fazenda, não dá ruim. A única coisa, tem alguns insumos que estão caros, né? Algumas coisas estão caras, igual o mineral, tá um pouco acima do preço, conforme o gado, e também a questão da mão de obra, né? Porque a mão de obra tá muito cara, aí ficou, baixou o gado, conseguiu o gado. Não tem jeito de baixar, né, cara? Não tem jeito. Porque, assim, não tem jeito, porque a mão de obra é escassa. Então, assim, é a mesma coisa da venda de produto, oferta e a demanda, né? Então, funciona dessa forma. E aí, o que acontece nesse ciclo pecuário? As pessoas costumam beber muita vaca, e falam assim, não, vou mexer com o engorda, porque vaca tá ruim. Só que daí, vai voltar a melhorar, né? Vai voltar a viver. E aí, é onde a vaca vai ser natural, cara. Não tem jeito que eu vou e não pare de dizer, mano. Quem pare de dizer é vaca. Aí, esse ciclo pecuário é natural. Então, assim, as pessoas, elas têm que começar a observar esse ciclo pecuário, a fazer esse tudo pra poder... Eu não tô falando de você fazer curso técnico, olhar e focar aquilo. Isso é uma coisa natural. É igual a chuva. Entender. A chuva, você é meio seca. Mas quanto mais você procurar entender como é que funciona... Exatamente. Igual você falou. Tem um pessoal que ainda continua naqueles oito anos. Lá para... Não, é de oito a oito anos. Não, amiga. A realidade mudou. A gente pensa que é isso. Ela tá encurtando. É. Por que que ela tá encurtando? Porque o boi que você fala de 30 meses, há algum tempo atrás, era 50. Porque eu ainda... É do colonial. Eu vejo uns caras na rua que ainda trabalham com 50 meses, 40, 50 meses. São poucos? São. Mas ainda tem. Exatamente. Então, esse pessoal que já conseguiu ter uma visão do que tem mais na frente e você pode aproveitar disso, ele encurtou de 40, ele vem pra 30. Hoje você tá trabalhando com 24. 24 meses em média. Mas o que que acontece com isso aí? A fêmea também tá a mesma coisa. Exato. Então, o ciclo, a tendência do ciclo é ele se movimentar nesse sentido aí, ele se encaixa. Só que nem o Renan falou, mas tem uma coisa que não muda. A vaca demora nove meses pra dar parte e demora oito meses. Isso aí não vai mudar. Se não tiver vaca pra barir, se não tiver vaca pra barir, até você fazer uma matriz, você vai demorar nove, pelo menos nove meses pra emprenhar no Rio e pelo menos mais oito meses pra barcar. E assim, o importante disso também, o negócio assim, eu falo assim, hoje tá ruim o quê? Aí o pai dele fala, ah, você ia vender 50 por gordo, você chegou pra camonete, hoje você não compra, né? Então assim, essa vida, essa vida extra do pecuarista, ela não condica com a realidade da pecuária, né? Ela tá bem fora, né? Então assim, isso é muito importante, porque o patrão, ele tem que ter o seu salário também, né? Ele não pode ficar vendendo, ah, vou vender uma vaca, vou vender um bezerro, vou vender aqui, vou vender ali. Ele tem que ter um salário pra não ter que se projetar, né? O proibório dele é essencial. Exatamente. Não, porque eu tenho que ter um computador, eu tenho que ter uma impressora, o meu lugarzinho pra eu poder fazer minha planilha, etc. Não cabeirinho, né? Não cabeirinho. É isso que eu... É isso. No cabeirinho, você não precisa, tipo assim, lógico, se vou fazer minha planilha, se você avantajar, é bom. Eu tenho controle de vaca no ficha, tenho controle de vaca no controle e no brinco, né? E na planilha Excel. Então assim, tudo que você agregar mais é muito bom. Sim, dá a ver. Mas assim, o simples sempre resolveu. Funcionou. O simples sempre funcionou. Sim. Dá duas cadernetinhas ali, receita, despesa, né? Porque isso é muito importante, você sabe por quê? Até pro imposto de renda, né? Porque o produtor rural, que ele movimenta acima de 156 mil, ele tem obrigatoriedade de informar a Receita Federal que ele movimentou, que ele teve aquilo de receita, né? Então assim, isso é muito importante para o pecuarista, né? Então assim, tem detalhe. Então tem detalhe que só anotando, mesmo você ter uma cabeça boa, porque senão depois você não leva. Você acaba que... Tem detalhe, você entendeu? Isso que é do mundo. Você só vai dar para cima. Mas eu comprei essa peça quatro vezes esse ano? Esse 30 é errado. Aí você fala, rapaz, eu vou vender esse trator. Vou dar reformado e vou vender. Então assim, tudo funciona dessa forma, né? Tem uma palavra que um amigo me falou e é uma... Eu acredito que seja uma realidade. Dados hoje, dados, né? Que a gente está falando de dados. Dados hoje é tão importante quanto a descoberta do petróleo. Porque dados hoje movem o mundo do mesmo jeito que o petróleo move o mundo. O mundo está atrás de informação. O mundo está atrás de informação. Não é à toa que os grandes aí... Os grandes players, eles não estão aí. Eles estão aí atrás da informação. Ele quer saber quais são os dados, para eles agirem de acordo com as informações que eles têm, entendeu? Na fazenda tem que ser a mesma coisa. Você vai tomar a sua ação aqui hoje, você vai fazer um planejamento de acordo com as informações que eles já têm para trás. Não tem como você tomar uma atitude ou fazer um planejamento sem nenhum dado para trás. Então, pessoal, aqui é um brinde que a gente vai fazer ao sucesso dessa propriedade, que é um sucesso evidente. Mas, diante de tudo que a gente tem falado aí, esse sucesso ele vai se tornar cada vez maior, porque as acertabilidades de hoje é o que vão gerar os resultados de amanhã. A semente que você planta hoje é sempre a que você vai colher amanhã. Então, esse brinde aqui é o sucesso dessa propriedade, ao nosso sucesso e ao sucesso de vocês também, que vão implantar isso na propriedade de vocês. Não interessa, é uma vaca que você tem, é duas, é dez, é vinte, é duzentas, é mil, é duas mil. O sistema é o mesmo. O simples é isso que o Ítalo falou. Então, o brinde é isso. E eu convoco você também a pegar essa energia para você aí e colocar em prática, deixou? Então, um brinde ao sucesso nosso. Parcero para tomar da coisa, né?